Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme e galera, no vídeo de hoje, ligou um carro lá atrás, maldito. Nós vamos dar uma volta no tempo aqui no escritório de Wander. Vocês lembram que nós fomos lá na casa do macaco? E eu, monarca, Edu, macaco, Leon, demos uma voltinha no cockpit dele, fazendo a corrida. Mas Marcelo, ele também correu, mas não apareceu no vídeo. E agora vai aparecer aqui no meu vídeo, ele dando uma voltinha lá. Ele tá em qual lugar? Não tá não, não tá não, tá em terceiro. Ué, velho. Você tá em último. Coitado. Tá em último, sim. Aí, eu tô passando todos os carros lá, ó. Como que eu tô em último? Não pode. Tô. Posição. Quadra já é exatamente a entrada atrás, mano. Como? É sim. Olha lá como é que o seu corredor hoje. Bom, pelo menos eu, quando corri lá na parada do macaco, fiquei em décimo sexto. Não fiquei em quadra já. Vai acabar. Ó. Olha lá, ficou em último. Teve rebanho, não? Não, tá enganado? Ficou em último, sim. Isso funciona ainda, não é? Funciona. Todas as três? Tomara que sim. Funciona, só no líder. Funciona. Eu vou mostrar ela, galera. Depois eu vou ligar ela pra dar uma treinadinha pra ver. Tem até aquela do Space Jam. Nossa senhora, esse filme é de 1900 antigamente. E esses dias eu tava aqui em casa, na casa de mamãe. E tava passando esse filme novamente. Falei, como é que pode? O filme tem 500 anos e tá repetindo ainda. E tem aqui, galera, uma maquininha de tiro. Que jogo tem ali, Rondel? Cara, sinceramente... Não sabe o nome. Eu lembro mais, tá há tanto tempo parado. É, eu fui duro. É, eu fui duro. Black Ops 2 que tá ali, galera. Vamos jogar um pouquinho de Black Ops 2. Pistola da última geração. Ai, meu Deus. Deixa eu colocar aqui meus óculos. Vamos ligar aqui a máquina e vamos jogar um pouquinho pra vocês verem as suas raridades. Justo, isso aí, justo. Bom, parece que agora já aceitou, galera. Vamos dar início aqui ao Black Ops 2 versão 2053. Mentira. Start. Kalfdut AC. Prante de Cristo. Isso aí. Kalfdut AC. Tem destruições vermelhas? Nossa. Nossa. Epa. Muita tira doce bandeira, só que não. Isso é bom. Resultado doce. Eu vou jogar por último e vou ganhar vocês tudo. Ih, esse é o pior. Não é não? É sim. Tá falando isso só pra tu vai perder. Tá com a arma encostada na tela? Meu pai, ou, eu posso matar de qualquer jeito. Tem que atirar, ó. Não. Tá gastando a munição toda. Acabou a arma, acabou a munição. Como é que ele tá reto? Ué. Tá vendo? Gastou a munição toda. Olha o que eu tiro. Tá. Eu vou posicionar aqui agora, senhor. Beleza. Eu não quero igual aquela de Marcelo, não. Não, não tem botão? Esse é azul hoje. Azulzinho. Show. Tem que matar a molezinha? Boa pergunta. Agora toma salão. Caralho, sou muito assassino. Ah, maldito. Ai. Tinha nem uma refém que eu vi ali. Aquela menininha abastecada. Eu tiro a mel também, bro. Não, rapaz. Você vai atirar a mel ou perder ponto. Sou muito assassino. Ah. Show. Batei 16. Sou muito matador. Não é não? Sou sim. Galera, vamos dar uma olhadinha agora. Naquelas maquininhas que o Vandero tem ali. Ai, meu Deus. Fliperama. Galera, sintam o clima de terror que tá aqui só com a musiquinha da máquina. A menina, ó. Essa é o Horizonte. Galera, vamos jogar aqui um pouquinho dessa. Só pra ver. Quem é bom? Quem é bom, Diego? Diego, galera. Ele não pode ver eu gravando que veio pra perto aqui só aparecendo o vídeo. Maldito. Impressionante isso, moleque. Agora é o rei do Pinball. Não é não. Isso aí, isso aí. Isso aí, isso é muito ruim. Diego, agora. Não sei, só se entrou. Vamos ver. Player 3. Quem fez menos pontos, galera. Mendo Xtreme, é claro. Quem fez menos pontos, tá livre de levar o choque. Quem quiser mais pontos, mais três aqui, vai levar um choquezinho com a nossa lanciana. Vai sim. Mano, mostra a bola pra lá. Gente, é a vez do Venom. Ele precisou dar uma saidinha. Como ele tá na frente, ele vai ser roubado. Mas por que ele saiu? Ah, ele foi atender a ligação, fazer uma ligação, não sei. Ih, eu tô amendo. A boca aí. Ah, vai tomar banho. Vai levar um choque. Galera, Marcelo sabia que ia perder. Deu um chute na tomada, desligou a máquina, só pra não tomar choque. Vai tomar um choquinho agora. Vai sim. O ganhador vai perder. Eu nunca vi o ganhador perder. Um milhão, olha lá. Não, senhor. Não tem nada mais eu. Isso é a pontuação dele aqui, ó. Isso aí. Isso é pontuação, consegue ver. Olha lá, um milhão, olha o primeiro, gente, olha. Olha lá, olha o placar, ó. Não, você... Não. Não, mas que eu desliguei a máquina, então. Não desliguei. Mal contato. Galera, vamos dar um choque, Marcelo. Não, mal contato. Deixa aqui, eu dou. Tá. Eu dou. Vamos ter direito a dar um choque. Ó. Esse foi o vídeo aqui, um pouquinho nostálgico, com essas máquinas antigas aqui. De Van Der... Que ruim. Maldito. Mas beleza, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistirem. Obrigado, André, por deixar a gente mostrar aqui as tuas máquinas. E valeu, Marcelo e Diego, malditos. Que... Valeu. Marcelo mereceu tomar um choque. Número um, hein? Não. Não. Pessoal, obrigado por assistirem. Um grande abraço. Fiquem bem.